Vamos fazer o que é sucesso Já experimentou a canção do cachorro O que fica pras gatinhas E os putões deu show A massa bem gostoso Assim que nem chicote eu disse gruda Gruda, gruda, gruda Olha que gruda, que gruda Gruda, gruda, eu quero relaxar Vem, escute o que eu vou te falar Vou cantar com o som Sujo na Bahia Dança que volta de novo Eu falei com certeza O que tá aqui chorando Vou te falar agora o que você já dançou Você já dançou a rocha Se me voltou para o medo Já experimentou A canção do cachorro O que fica pras gatinhas E os putões deu show A massa bem gostoso Assim que nem chicote eu disse gruda Gruda, gruda Minha bicha é gafé Olha que gruda, que gruda Eu quero relaxar Que gruda, gruda Minha bicha é gafé Que gruda, que gruda Eu quero relaxar Olha que gruda, que gruda Minha bicha é gafé Olha que gruda, que gruda Eu quero relaxar Que gruda, gruda Minha bicha é gafé Que gruda, que gruda Eu quero relaxar Simbora! E o swing é esse, meu show Minha bicha é gafé 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 Minha bicha é gafé